Seja bem-vindo ao meu canal e mais uma vez, nós com mais um vídeo aqui, galera. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, uma caixa de água que estava praticamente jogada fora, né? Descartada, na verdade, né? Qual a intenção com essa caixa aqui? Olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Ela tá quebrada aqui, ó. Olha, ela tá quebrada. Eu tô costurando ela com arame. Ó, olha só. O que eu vou fazer? Eu vou costurar com arame e passar um silicone em cima. Pra fazer uma piscina com ela, entendeu? Ó, pra você ver, ela é mil litros. Então, vamos ver o que vai dar a ideia aí, se vai aguentar essa costura de arame, né? Aí, depois que estiver pronta ainda, eu vou fazer um vídeo pra vocês verem aí. Nós tomando banho nela aí, na piscina aí. Ok? Falou, meus amigos. Até no próximo vídeo aí. Até mais aí. Obrigado aí por acompanhar nosso vídeo. Tchau, tchau.